Olá, nessa primeira semana do mês de junho, a Seu Direito vai trazer muitas informações para você. Na segunda-feira vamos falar sobre a saúde dos olhos. Sejam claros ou escuros, eles precisam de cuidados desde cedo para que se possa prevenir e tratar todo tipo de problema que pode surgir ao longo da vida. A memória é tema do programa de terça. Por que esquecemos do que queremos lembrar? A gente vai responder essa pergunta para você. Como anda a sua rede de relacionamentos? Na quarta-feira vamos falar sobre networking, uma ferramenta de marketing pessoal que pode ajudar muito na sua carreira. E para terminar, na quinta, vamos falar sobre a diabetes. Você vai ver qual é a melhor forma de cuidar de uma criança que tenha doença. O Seu Direito vai ao ar de segunda a quinta-feira, sempre ao meio-dia. Encontro marcado. Espero você! E aí